Violência doméstica número 13, no mês de novembro. Violência doméstica número 13, atenção. Aposentado de 85 anos disse que foi agredido pelo filho. Aqui é violência doméstica intrafamiliar, tá? Segundo o consenboletim de ocorrência, o fato aconteceu na sexta-feira, por volta das 18 horas, no Jardim do Bosque. A vítima, um aposentado de 85 anos, disse que foi agredido pelo próprio filho com chutes e socos, além de ter sido jogado no chão e ter sido pisoteado por ele. O agressor, um motorista de 56 anos, disse que foi cuidar da mãe, que tem Alzheimer, e que discutiu com o pai porque a mãe apareceu machucada, e que teve que segurar o pai no chão, segurá-lo quando este partiu para cima dele. Porque ele só se defendeu. Os policiais militares Leandro Pereira e Cadete atenderam a ocorrência, conduziram os envolvidos ao plantão policial e, após serem ouvidos, todos foram liberados e ninguém foi preso.